Mais transparência. Calculadora ajuda empresários a saber o valor dos impostos que estão incluídos em produtos e serviços. Veja também, agricultores familiares vão ter desconto automático na hora de pagar financiamento de 25 produtos esse mês. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Safra de grãos 2014-2015 deve ser recorde e passar os 201 milhões de toneladas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais transparência na cobrança de impostos de produtos e serviços. Uma calculadora vai ajudar empresários a saber exatamente o valor dos tributos embutidos no preço de determinados produtos. Você sabe qual o valor dos impostos contidos nos produtos que compra e para onde vão esses tributos? Assim, especificadamente assim não, né? Mas por eu ter trabalhado um certo tempo na contabilidade, eu tenho mais ou menos a noção. Mas assim, vamos dizer de cara, assim, falar a porcentagem em cima do produto, não. Gostaria de saber até porque dessa forma a gente tem como reclamar mais efetivamente sobre o abuso dos impostos. Para dar mais transparência sobre o destino dos impostos pagos pela população, uma lei que entrou em vigor este mês determina que as empresas informem ao cidadão o valor dos tributos embutidos no preço de produtos e serviços e detalhem a quantia cobrada pelos governos federal, estadual e municipal. Os empresários, ao vender um produto, poderão informar, seja na etiqueta do produto, na gôndola, seja num cartaz ou até mesmo na nota fiscal, o quanto aquele produto tem de tributos embutidos para cada ente da federação. Quando for uma nota única com vários produtos, ele pode informar o total de tributos daquele conjunto de produtos, mas também sempre em nível federal, estadual e municipal. E para ajudar os empresários a se adequarem à nova lei, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa desenvolveu em parceria com o SEBRAE uma ferramenta que calcula o total de impostos de cada produto e detalha que parcela é destinada à União, ao Estado e ao Município. A calculadora conta com uma base de dados que reúne informações sobre os valores médios dos impostos cobrados em cada Estado e Município pelos produtos e serviços. Quando o usuário insere as informações, já recebe os valores detalhados. Um cartaz é gerado e pode ser impresso e divulgado para os consumidores. É uma prática que já existe em vários países do mundo, nos países mais desenvolvidos, e é uma prática de transparência tributária. A gente tem que lembrar que essa lei é o resultado de um movimento popular que teve mais de um milhão de assinaturas no Congresso Nacional, que assinaram pedindo a transparência tributária, pedindo a informação sobre os tributos pagos e que agora virou norma obrigatória para todos. A calculadora atende empresas inscritas no Simples Nacional e as que se enquadram no regime de lucro presumido. A ferramenta está disponível no site do SEBRAE. Além de formação profissional, os cursos técnicos oferecidos pelo governo federal também ajudam a abrir um negócio. Para isso, 15 cursos têm carga horária adicional para ensinar a administrar o próprio negócio. O trabalho como mecânico começou há dois anos, mas a oficina própria foi aberta dois meses atrás, depois de um curso do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Aprendi a mais que antes eu trabalhava só com linha leve, fui me aperfeiçoar na linha diesel, e aprendi muitas coisas também sobre motor de caminhão, e trouxe bastante benfeitoria aqui para a minha oficina. E foi pensando em profissionais como o mecânico Renato, que tem a possibilidade de se tornar micro ou pequenos empreendedores, que 15 cursos do Pronatec tiveram a carga horária ampliada. Nesses programas foram incluídas disciplinas que ajudam o aluno a entender melhor o mercado de trabalho e a planejar uma carreira como profissional autônomo. Tive sim, aulas de administração, porque não adianta só saber a parte mecânica e não saber administrar também, né? Com certeza é muito importante. As aulas são dadas por professores treinados pelo SEBRAE, e depois do curso, se o aluno abrir ou formalizar um negócio e se tornar um micro empreendedor individual, ele pode participar de graça de outros programas do SEBRAE. Ele vai poder ter acesso ao chamado negócio a negócio, onde um agente do SEBRAE irá até o empreendimento dele, caso ele já tenha esse empreendimento, vai fazer um diagnóstico desse empreendimento e depois vai apresentar para ele uma proposta de plano de negócio e de investimento para esse empreendimento dele. Posterior a isso, ele pode ainda acessar as orientações do SEBRAE. Os cursos que tiveram a carga horária aumentada ganharam, em média, de 20 a 50 horas de aula. Para saber a lista completa dos cursos, basta acessar o site do Pronatec. Para conceder o seguro-desemprego, o Ministério do Trabalho vai exigir que o empregador preencha um formulário na internet. A regra começa a valer em março do ano que vem. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina. Olá, muito boa noite a você e a todos, Aline. Pelo sistema atual, na hora de comunicar o desligamento de um trabalhador, o empregador precisa preencher em duas vias um formulário que é comprado em papelaria. Uma das vias é enviada ao Ministério do Trabalho e a outra, que é entregue ao trabalhador, serve, por exemplo, para dar entrada no pedido de seguro-desemprego. A partir do dia 31 de março do ano que vem, esses papéis não vão mais ser aceitos e todo o processo deverá ser feito pela internet. O empregador deverá acessar o portal do Ministério do Trabalho, preencher os campos com as informações solicitadas, transmitir os dados para o Ministério do Trabalho e imprimir uma via para o trabalhador. Recebidas essas informações pelo Ministério do Trabalho, elas vão ser repassadas imediatamente para o Sistema Nacional de Emprego. E isso deve tornar mais rápido o atendimento ao trabalhador quando ele for solicitar o seguro-desemprego. Segundo o Ministério do Trabalho, o sistema deve dar mais segurança ao processo porque a certificação digital permite saber quem está transmitindo as informações, o que evita o risco de fraude. O endereço que o empregador vai utilizar para transmitir as informações ao Ministério do Trabalho é o maisemprego.mte.gov.br. Aline. Ok, Carandina, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. 10 hospitais universitários vão receber 1 milhão e 600 mil reais para comprar novos equipamentos. Os recursos são do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, o REUF, criado em 2010 para melhorar a estrutura física das unidades hospitalares e o atendimento à população. Representantes do governo se reuniram hoje em Brasília para discutir medidas de proteção contra o vírus ebola, que atinge principalmente a Libéria, Serra Leoa e Guiné. De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, o Brasil está preparado para agir caso a doença chegue ao país. O Ministério da Saúde reforçou a vigilância em portos e aeroportos e está treinando equipes em estados e municípios para identificação de eventuais casos suspeitos do ebola. Nós temos um processo de videoconferência semanal com a Secretaria de Estado do Ar de Saúde. Quando é necessário, enviamos, inclusive, pessoas para esses estados para retirar dúvida e fornecemos equipamentos de proteção para as equipes do SAMU que estão encarregadas e já foram treinadas para fazer o transporte de um caso, mesmo que sendo muito improvável, que chegue em alguma unidade de saúde. O secretário de Vigilância em Saúde reforçou que o Brasil não tem nenhum caso suspeito do vírus ebola. Não tivemos nenhum caso suspeito de ebola no Brasil, só é suspeito quem vem desses três países onde tem transmissão e apresenta os sintomas. A África, de uma maneira geral, não tem transmissão de ebola e o que muitas vezes acontece é que vem pessoas de outros países da África que tem malária, outras doenças febris, mas não tivemos nenhum caso de ebola. E ainda de acordo com o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa, o governo brasileiro deve anunciar amanhã novas medidas de ajuda humanitária aos países atingidos pelo vírus ebola. A intenção de plantio para a safra de grãos 2014 e 2015 pode ultrapassar 201 milhões de toneladas. O resultado é do primeiro levantamento de grãos divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A pesquisa de campo foi feita pela Conab entre os dias 21 e 27 de setembro e pela primeira vez a safra de grãos pode ultrapassar os 200 milhões de toneladas. Mantemos a previsão da safra record, inclusive superior aos 200 milhões de toneladas, inclusive podendo, isso vai depender muito dos nossos próximos levantamentos, em relação a vários fatores. O primeiro deles é a questão climática, que nós temos os dados que dizem que vai ocorrer dentro da normalidade, a questão de crédito e a questão de agregação de pacote tecnológico, principalmente no plantio da soja. A previsão da safra 2014 e 2015 indica crescimento de mais de 6 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Já a área plantada, a estimativa deve variar entre 56 e 58 milhões de hectares em relação a 2013 e 2014. Neste primeiro levantamento, as lavouras estão em fase inicial de plantio e pode ocorrer alterações na produtividade. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Serene Paludo, destacou o crescimento das culturas de soja e milho, principalmente nas regiões norte e nordeste. No milho, no Mapitoba, de uma maneira geral, que é o que a gente fala, que é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, toda aquela região do norte e nordeste brasileira, que é uma região de expansão da agropecuária, tem uma confirmação de incremento da área plantada de soja e também de milho. O que, do ponto de vista de abastecimento, é extremamente salutar, porque se você olhar, aquela região é uma região que atende muito o mercado de nordeste, que é um mercado deficitário. Então, você tendo um cinturão verde ali, uma cinturão de produção nessa região, nessa uma região nova de expansão, para atender o mercado do nordeste, a questão de abastecimento, ela fica muito mais regulada. A pesquisa completa está disponível na internet, na página da Conab. E o IBGE também divulgou hoje a nona estimativa da Safra Nacional de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas para 2014. O levantamento aponta a produção de mais de 193 milhões de toneladas. O resultado é superior em quase 3% a de 2013, que chegou a mais de 188 milhões de toneladas. A estimativa da área ser colhida em 2014 atingiu 56 milhões de hectares, quase 6% maior em relação a 2013. No mês de outubro, agricultores familiares terão desconto automático no pagamento do financiamento de 25 culturas, como batata, cacau e cana-de-açúcar. A medida, publicada esta semana, determina descontos para o período de 10 de outubro a 9 de novembro. E tem como referência o mês de setembro. Esse tipo de bônus é concedido todos os meses pelo Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar. Para saber quais os outros produtos que terão desconto, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Durante os três primeiros meses da safra 2014-2015, os agricultores familiares brasileiros contrataram mais de 8 bilhões de reais nas linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O valor é 33% superior ao contratado no mesmo período da safra passada. O número de acordos contratados entre julho e setembro de 2014 teve um crescimento de 6,5%. Em 2013, somaram mais de 575 mil em todo o país. Já nesta safra, o número ultrapassou os 612 mil. A maior parte dos contratos foram feitos por mulheres agricultoras. E hoje foi lançado o serviço de atendimento ao usuário da BR-163. O trecho de quase 850 quilômetros entre o Mato Grosso e o Paraná vai oferecer equipes de atendimento médico a i-veicular a cada 50 quilômetros da rodovia. O serviço que atende motoristas e pedestres entra em operação neste sábado. A BR-163 é um dos seis trechos de rodovias já concedidos à iniciativa privada pelo Programa de Investimentos em Logística do Governo Federal. O objetivo é modernizar a infraestrutura rodoviária brasileira com a duplicação e serviços de melhoria das estradas. Mais de 4 milhões de reais vão ser destinados para 23 municípios de 12 estados para a criação de novas vagas em creches e em pré-escolas. Os municípios de Araguaína, no Tocantins, Castro, no Paraná e Cuiabá, no Mato Grosso, vão receber a maior parte dos recursos do Ministério da Educação. Foram prorrogadas até o próximo dia 27 as inscrições para a terceira edição do Prêmio Culturas Ciganas. A iniciativa do Ministério da Cultura busca estimular ações voltadas à preservação e proteção das culturas dos povos ciganos no Brasil. Vão ser concedidos mais de 60 prêmios de mais de 14 mil reais cada. Mais informações no endereço eletrônico que aparecem na sua tela. O Brasil é o nono maior mercado de eventos internacionais do mundo. Os dados são da Associação Internacional de Congressos e Convenções. E um estudo aponta que o mercado de feiras e negócios deve fechar o ano com mais de 2 mil eventos realizados. Os investimentos em infraestrutura vêm contribuindo para o crescimento do mercado de feiras e negócios. Nos últimos 10 anos, o Ministério do Turismo investiu mais de 1 bilhão de reais para a construção e reforma de centros de convenções. Só no ano passado, o Ministério do Turismo investiu 460 milhões de reais para a construção e melhoria de centros de convenções em todo o país. Este centro de convenções aqui em Brasília recebeu 14 milhões de reais, que serão utilizados em uma praça de alimentação e no estacionamento. Os recursos vieram do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Turismo. 11 cidades brasileiras foram beneficiadas. Os investimentos do governo federal em termos de infraestrutura, a modernização dos aeroportos, qualificação dos prestadores de serviços, também vêm contribuindo para esse crescimento desse cenário. Ainda segundo o estudo da União Brasileira dos Promotores de Feiras, 48% das feiras e exposições são realizadas na região sudeste. Em segundo lugar está a região sul, com 30% dos eventos, seguida das regiões nordeste, com 10%, centro-oeste, com quase 7% e norte, com quase 4%. Cláudia Miranda, que trabalha em uma promotora de eventos, organizou pela 27ª vez no mesmo centro de convenções em Brasília, um salão de negócios na área de turismo. O evento reúne empresas e prestadores de serviços turísticos de vários países e de várias regiões do Brasil. Você ter um centro de convenções amplo, com estacionamento, fácil acesso, como esse aqui, então é fundamental para a realização de eventos de sucesso. O turismo aqui no Brasil traz oportunidades para quem trabalha ou quer trabalhar no setor. O serviço do guia de turismo, por exemplo, pode transformar os passeios em momentos especiais. Criatividade, boa comunicação e conhecimento sobre o local onde atua, além de bom humor, ética e iniciativa, características importantes para um bom guia de turismo. Além de mostrar belezas naturais ou pontos turísticos e sugerir roteiros, as histórias, personagens e curiosidades são temperos que esses profissionais podem dar numa viagem ou visita. Eles explicam, eles sabem palestrar bem. Para isso, é preciso muito jogo de cintura. O guia de turismo, ele é um especialista nas humanidades, sobretudo ele é um grande em relações públicas. Ele sabe lidar com o público, com a criança, ele sabe lidar com o jovem, ele sabe lidar com o adolescente, aquele que é desafiador. Está atualizado nas questões políticas e questões econômicas do país. Existem hoje quase 12 mil guias cadastrados no Ministério do Turismo em todo o país. Eles podem ser encontrados nos centros de atendimento ao turista, nos principais pontos turísticos ou ainda podem ser contratados por meio de agências de viagens. O guia, ele vai mostrar conforme o cliente deseja. Se o cliente que contratou ele deseja que ele faça só um city tour na cidade, o guia vai fazer o city tour pelos pontos turísticos, mostrando a história da cidade, como ela foi construída, vai falar das curiosidades locais. Mas se o turista, o grupo pediu que vá fazer um passeio pelo litoral ou um passeio de barco, então já é outro tipo de passeio. Então a didática que também vai ser passada já é outra. E para atuarem de forma regular, os guias precisam fazer um curso técnico em uma instituição de ensino autorizada, que dura em média um ano e meio. Cursos gratuitos em vários pontos do país são oferecidos por meio do Pronatec, Senac e Institutos Federais. Após concluir o curso, é obrigatório o registro no cadastro, um cadastro de prestadores de serviço no setor de turismo e depois entregar na Secretaria Estadual de Turismo a documentação solicitada para o cadastro, para então obter a carteirinha de guia de turismo. O guia de turismo tem a sua profissão regulamentada, então eles são profissionais independentes. Eles podem atuar como pessoa física, de forma independente, oferecendo seu serviço de forma independente ou vinculados a uma agência de viagens. Isso acontece bastante também. Uma agência contrata esse profissional que deve acompanhar as excursões. Ele é o único habilitado a acompanhar esse grupo de turistas ou turistas individuais. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal.